Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube e também pra quem está me acompanhando pelo Instagram, sejam muito bem-vindos sempre! Ativa já esse sininho o mais rápido possível, hein? Fica aqui por dentro do meu canal de todas as notícias e fofocas lisa, leve e solta, começando! Hoje o meu convidado, ele arrasa, canta muito, gente! Olha, dê uma olhada, assim, no canal dele, que ele também tem um canal, viu, gente? É o Léo Vibe, tem um canal e ele canta, assim, lindamente, ele arrasa e eu quero que vocês conheçam esse menino, porque eu acho que ele vai estourar, assim, sabe, pelo Brasil. Ele já faz sucesso, né, lá na terra dele, mas com certeza o Brasil vai ser grande pra esse cantor maravilhoso. Ele já deve estar chegando por aí pra gente bater esse papo, já vou pedir pra todo mundo que tá no YouTube ativar o sininho, ativa esse sininho, tá, gente? Ativa aí pra você sempre ficar por dentro aí das nossas notícias e fofocas. Olha, cadê o Léo? Léo Vibe, fique por aqui, fiquem aqui juntinho comigo, que nós vamos bater esse papo aqui com ele, que é um grande cantor. Olha, olha só, já tá chegando aqui. O Léo já está chegando por aqui e, claro, que eu quero conversar com o Léo, né, gente? Ele que, ô, nova, nessa nova juventude aí chegando. Ah, eu tô me sentindo tipo a senhorinha falando isso. Onde é, amiga? Tá tirando. Deu uma melhorada aí? Eu acho que deve ter o seu fone. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vê se melhorou. Não. Não? Não é melhor tirar o fone? Vamos ver agora, gente. O Léo vai dar um jeitinho aí. Enquanto isso, ativa esse sininho, tá, gente? Você que tá aqui no YouTube, ativa o sininho. Vamos aí bater um papo, vamos conversar. Estejam sempre aqui por dentro das nossas conversas. Agora, amiga, deu uma melhorada? Tá ótimo, Léo. Só baixa um pouquinho aqui o seu celular. Pra gente poder... Tô parecendo o Galvão Bueno agora. Agora tá ótimo, não tem problema. É live, é isso, né? É verdade. Quem sabe faz ao vivo. Tudo bom. Nós, em 30 minutinhos aqui de bate-papo, nós vamos ter 30 minutinhos de bate-papo. Você vai contar um pouco da sua história. Mas, antes de tudo, eu quero muito agradecer por você ter aceito o convite. Porque saiba que você foi uma sugestão de uma fã. Então, eu estou muito feliz. Eu que agradeço o espaço, né? Já lhe admiro há muito tempo. Já lhe acompanho aí na RedeTV. Não teve fama. Enfim, já acompanho o seu trabalho há um bom tempo. E é uma honra pra mim estar ser entrevistado por você. Muito obrigada. Que bom. Léo, eu estava... Antes de entrar, eu estava escutando você no seu canal. E você postou uma música, né? Que, na verdade, é uma... É uma música de um outro artista, né? Isso, é um cover. É você, é isso? Isso. Só você. E eu gosto muito de ler os comentários. Acho que você também deve... Todo mundo gosta, né? Isso, isso, é. E todo mundo admira a tua voz. Você sempre gostou de cantar? Sempre cantou a infância, desde pequenininho? Sempre, sempre, sempre. Minha ligação com a música vem desde... Acho que desde que eu nasci, na realidade. Se você pegar fotos minhas de criança, minha infância foi regada a música, né? E sempre você vai ver foto minha com violão, com microfone. Meus brinquedos sempre foram instrumentos de musical também. Então, sempre foi muito ligada a música. E meus pais sempre incentivaram muito isso, né? Então, não tinha como correr pra outro rumo, não. Outro caminho, né? Não tinha jeito, né? E aí, você começa a se destacar... Ou qual cidade que você está? Eu sou de Olinda, mas eu nasci no interior de Bezerros. Mentira! Eu sou pernambucana! Olha aí, conterrânea. Eu sou pernambucana. Muita gente acha que eu não sou pernambucana. Eu sou pernambucana, gente. Sou pernambucana, sou de Recife. Eu morava em Candeias. Eu morava em Cadeias. É por isso que tem essa energia aí maravilhosa, né? O pernambucano tem esse feeling. É verdade. O nordestino em si, né? Eu tenho muito orgulho de ser nordestina, sabe? Eu adoro o Nordeste. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E a tua carreira, então, aí... Me conta da tua carreira. Começou exatamente assim. Você parou e falou... Vou deixar de cantar só pra me divertir. Vou levar isso a sério. Começou tudo. Não, eu passei... Eu acho que até chegar no... A ser vocalista, eu passei por muita coisa. Eu já fui locutor de loja. Eu já fui DJ. Deixa eu ver. Já fui apresentador de uma TV local aqui, que é a TV Nova Nordeste também. Até chegar na música. Todos os meus contatos hoje de show, de dono de boate, dono de casa de show, eu peguei através da TV, né? Então, pra mim, a TV foi um laboratório pra chegar até onde eu cheguei hoje. Até onde o Léo Vibe ainda tem muito chão pela frente, né? Mas, graças a Deus, tá andando. Ah, entendi. Léo, baixa um pouquinho mais o seu celular. Tem como? Tem como, sim. Não tem problema? Tem uma melhorada aí? Não, é tipo baixar um pouco mais, assim, pra gente poder ver você. Ah, tela, sim. Isso, ótimo. Então, você era apresentador de um programa musical, era isso? Isso, era de entrevistas. Era Espaço Vipo. Era na TV Nova Nordeste. TV Nova Nordeste, que é alguma afiliada ou é uma TV daí? É uma TV local aqui, do Pernambuco. Ah, entendi. E aí você ficou quanto tempo como apresentador? Foi uma passagem bem rápida. Acho que foram seis meses por aí. Foi quando eu conheci o meu antigo empresário, que é o Elen Akin. E ele fez, não, vamos montar uma banda. Enfim, sendo que todo mundo sabe que pra você montar uma banda é uma série de responsabilidades. É músico, é correr atrás de show. Enfim, envolve muita gente. E até então eu não tinha essa coragem. Aí foi quando ele chegou e montou o projeto da gente. E a gente foi ganhando visibilidade. Eu fui sendo apadrinhado por outros artistas locais. E foi pegando visibilidade, pegando visibilidade e chegou no Léo Vibe. Já tem seis anos o projeto da gente. Seis anos, que maravilha. Então, seis anos de carreira como cantor mesmo, assim, profissional. Isso. Com brisa, com tudo. Isso, isso. E qual música que você gravou assim, primeira? A tua primeira música de carreira? Foi Deixe Ela Mexer. Isso logo no comecinho da carreira mesmo. É um forró. Um forró bem swingado. E na época até ficou bem conhecida aqui em Recife, ela. Aí, depois dela, a gente gravou Resolve Logo. Depois Sorriso Forçado. E a última agora, só você. Então, vamos ver. Você começou no forró. Eu vi que foi mudando. Eu sou pernambucano. Então, eu sei exatamente como são os ritmos aí. Né? Isso, isso. Então, é uma mistura. O que hoje o brega funk, né? Tá dominando o país. Aí, em Recife, já acontecia há muito tempo. É, verdade. Verdade. Então, você também... Hoje, a tua pegada é brega funk ou continua no forró? Não, não. Eu sou de sertanejo, né? Sendo que, no meu show, eu procuro levar outros estilos também. Eu procuro atender a todos os gostos. Sendo que, o que é que a gente faz? A gente pega os bregas funks aqui de Recife, de Pernambuco, e coloca em ritmo de forró, né? Essa última música, que foi a Só Você, foi um presente que eu ganhei do meu produtor, que ele também tem um estúdio, que é o China. E ele fez, olha, eu fiz essa música aqui, vamos gravar na tua voz e tal. Vamos embora. A gente sabe que Recife é dominado pelo brega, né? A cultura daqui, local, é brega. Brega romântica, brega funk, brega de passinho. E foi uma aposta, né? Eu fiz, vamos ver. Se rolar, rolou. E ficou muito bom o trabalho. Ficou muito, muito bom. E deu certo. E deu certo, né? Verdade. Que bom que deu certo, né? Verdade. Que bom que deu certo. Mas, você sabe, eu adoro brega. Amo brega. Eu adoro, adoro. Inclusive, minha imagem aqui em Recife é muito ligada ao brega, porque eu fui apadrinhado pela Swing do Amor, logo quando eu comecei. Que é uma banda muito antiga aqui. O Danilo, o Daniel. E logo, pra você ter noção, como eu... Ontem eu dei uma entrevista ontem, eu comentei sobre isso também. Que tinha artistas que eu tinha como referência, eu escutava quando eu era adolescente. Até eles ficam revoltados comigo. Que falam, tava me chamando de velho e tal, mas não é. Realmente, eu escutava os caras quando eu era adolescente. E hoje são meus padrinhos. Hoje são amigos. Visitam minha casa, a gente bebe junto. Isso é muito bom. Isso é... É muito, muito bom. É, você sabe que isso é muito comum, né? Porque hoje eu entrevisto lá no TV Fama, eu entrevisto artistas assim que... Que também fazem parte da minha história, né? Por causa do meu irmão, minha avó, todo mundo cantar. Trabalhei com alguns artistas e também tem esse... Inclusive, o Danilo da Swing do Amor acabou de entrar agora aí na entrevista. Danilo Swing do Amor, vamos entrevistar o Danilo. É só marcar aqui, falar com a produção. Tem muita história, viu? Tem muita, muita história. Muito bom. Que ótimo, que ótimo. Vamos sim. Vai ser uma maravilha aí a gente tentar marcar essa live. Agora, veja bem. Lá no TV Fama, como eu estava te falando, eu sempre entrevisto também artistas de todos... Conhecidos nacionalmente, né? Desde Roberto Carlos, afim. Tanta gente bacana, Xuxa, enfim. E que hoje é aquilo que você falou. Hoje eu olho assim... Meu Deus, eu estou entrevistando essa pessoa que faz parte da minha história, que faz parte da minha história. Realmente emocionante. Eu não sei o quanto é importante isso pra você. É você ver que você está no caminho certo, né? Porque quando a gente começa, trilhões de pessoas pra lhe botar pra trás e poucas pra querer lhe botar pra frente. Então é realmente quando você vê que as coisas estão andando. É quando você vê referências suas do seu lado. Eu acho isso muito, muito importante. É saber valorizar, né? Porque senão, da mesma forma que você subiu, você cai do mesmo tamanho. É verdade. Hoje existe também a grande preocupação de você ter bastante seguidores, você ter um monte de gente te seguindo nas redes sociais, pra que você tenha um destaque. E eu acho que o destaque e a fama e o sucesso, ele vem naturalmente, né? Se você mostra um trabalho de qualidade, você se diferencia, independentemente de você ter seguidores ou não, né? Ou não, é verdade. Eu acho que sucesso não se resume à quantidade de seguidores, como eu estava também dizendo ontem. Sucesso é você ter uma base, um trabalho bem feito. Como você disse, os seguidores, eles vem automaticamente. Tem gente que se preocupa em comprar seguidor, enfim. E que não é real. A gente sabe que não é real. Pessoa com cento e poucos mil seguidores, três comentários na foto. Ou seja, a gente sabe que aquilo ali não é real. Seguidor de Dubai, enfim. Alguma coisa está errada. É verdade, alguma coisa. Léo, por que é tão difícil fazer sucesso nacionalmente? Ou é tão difícil fazer sucesso até aí no teu estado? No nosso estado? Rapaz, é muito complicado. Porque eu acho que o meio artístico, no geral, ele é uma disputa muito grande. São poucas as pessoas que lhe dão a mão e lhe ajudam. As pessoas, eu acho que, se preocupam mais em querer passar você do que crescer todo mundo junto. E por isso que acaba que ninguém cresce. É muito difícil. Tanto que quando a pessoa estoura, o pessoal já fala logo, está mudando de comportamento, está ficando metido. Mas não é. É porque você realmente vai selecionando quem está por você e quem não está. Está entendendo? É muito fácil você chegar no artista e dizer, ah, sou amigo da Lisa. Agora que você está famosa. Tu está entendendo? Sim, isso acontece. E quando você estava lá atrás, no começo, que você chamava para assistir um show, a pessoa não ia. Chamava para ir para um barzinho, a pessoa não ia. Então, é muito fácil você chegar agora com tudo pronto e querer pegar o bonde andando, né? É verdade. É muito comum isso acontecer mesmo. Isso é natural. Mas a gente termina criando, às vezes, um escudo, assim, sabe? A gente cria um escudo e justamente não chega... Essas pessoas não chegarem para a gente, assim... É automático, é. É, né? Olha, Kel Medeiros, minha grande amiga, está aí, dizendo, pernavulpo numa só tela. Eu queria mandar um abraço para a minha família estar presente, meu pai, minha mãe, meu irmão que é de São Paulo. Ah, tem um irmão aqui! É, tem um irmão que é daí, também, de São Paulo. Gustavo, são minha base, né? Eles que me apoiam desde sempre e é quem está comigo nos perrengues. Meu esposo também está aí na live, também assistindo. Exatamente. É quem está com a gente para tudo. Eu ia te falar, o Alas Silva. O Alas Silva. Aí a gente vai entrar num assunto que eu acho que você termina se destacando em Pernambuco, né? Você é um cantor, se você diz um cantor sertanejo, é isso? Isso, isso. Você é um cantor sertanejo, mas um cantor sertanejo assumidamente gay. Isso, isso. Isso prejudicou para te abrir portas aí no mercado da música? Lisa, deixa eu te contar. Quando, antes de... Eu já fui, tive relacionamentos com mulheres, sendo que eu sabia que não era aquilo que eu queria para mim. Era como se fosse me relacionar para entrar no meio, né? Ser aceito. E quando o meu empresário chegou em mim, o meu antigo empresário, a primeira coisa que ele me perguntou, ele fez, Léo, tu é gay? Aí eu fiz, por quê? Porque eu quero fazer tua imagem. Saber o que é que eu vou construir para poder vender. Aí eu fiz, não, não sou. Aí ele criou uma imagem de um cantor sertanejo, raparigueiro, desculpa a expressão, mas um cantor sertanejo com um público altíssimo feminino. Então, meu show, era cheio de mulher me acompanhando. A gente tinha um grupo com mais de 50 promotoras aqui em Recife, que era o Arenda Vibe, é o nome do grupo. Então, eu sempre tentando entrar naquele meio sabendo que não era aquilo para mim, porque eu tinha medo de perder seguidores, eu tinha medo da rejeição da minha família, eu tinha uma série de medos, coisa que quando eu me assumi eu vi que não era isso, pelo contrário, meus seguidores triplicaram, meu público é louco, louco por alas, eu recebo diariamente diversas mensagens de pessoas que não são aceitas pela família, que tem medo de se assumir, que pedem conselhos tanto para mim quanto para o alas. Meu irmão também é casado com um cara lá em São Paulo, os pais super, super apoiam a gente, super confiam na gente. Foi muito negativo. Isso, é, também é. Casado com um rapaz lá em São Paulo também. E no caso, vocês, você, quando você resolveu abrir, sair de dentro do armário, como quando todo mundo foi dentro do armário, já derrubbei as duas portas com os pés. Faz quanto tempo que você disse, chega, eu sou... Acho que uns três anos, que eu acho que é o processo mais difícil, é você se aceitar, não é nem assumir, é você se aceitar. Aí fazem três anos, eu acho. É, você falou uma coisa que eu sempre falo, assim, nas minhas entrevistas, nos meus bate-papos. O mais difícil é você se aceitar. Eu tinha uma dificuldade tremenda de me aceitar como transexual, mas por causa da minha família. Eu tinha um medo disso, de, sabe, de tudo. E logo depois eu vi que realmente foi tudo maravilhoso, porque quem ajudou a aceitar a minha transexualidade foi a minha mãe. Então, assim, eu tive esse apoio maravilhoso, eu tive um apoio que muitos não tiveram. Você teve esse apoio da sua família também pelo visto? Tive essa base, tive sim. Tive sim. E olha que meu pai, ele é matutão do interior, mas é de um coração gigante. Eu acho que quanto pra pra eu construir a pessoa que eu sou hoje. Entendi. Que a gente fica, eu acho que a gente fica muito mais forte. é verdade. Eu acho que e o Wallace eu tava vendo, né, e nas postagens de vocês, que é um amor tão legal, tão bonito de vocês, né, gostoso de ver vocês ver vocês juntos, né, e parece que também pra ele não foi nada fácil, né? Não, não, não. A mãe dele é evangélica. Ele vem de uma base, de uma família bem tradicional, evangélica, e quando ele se assumiu foi bem pesado. Ela não aceitou de cara, mas hoje em dia ela super apoia ele também. Inclusive, até agora, aconteceu no dia dos namorados, ela pegou uma foto minha e dela e mandou pro Balanço Geral postar, dizendo que ela era minha namorada. Tô muito feliz com o meu um ano e seis meses, meu Deus do céu. Agora me fala uma coisa, já sentiu ou você já teve muito escancarado assim, na cara, uma porta fechada por causa que você se assumiu? Tipo assim, não, aqui você não canta que a gente não quer o cantor gay. Já aconteceu isso? Ou não? Me fala bem, não. Não, não. Não, não. Não senti portas fechadas. Eu senti pessoas se virando contra mim. No ramo profissional, eu acho que se abriram portas. Foi diferente. Inclusive, o primeiro clipe homossexual aqui em Recife foi feito por mim, por Wallace, que é pra uma cantora que é chamada Luisa Catherine. E no clipe dela a gente dá um beijo no clipe. Então muita gente não sabia nem que eu era gay. Ficou sabendo atravessar em todos os sites de fofoca daqui de Recife. Depois eu vou até mandar pra você o link pra você ver. Ficou muito bonito o clipe. Não ficou nada escancarado. Ficou um negócio bem suave. É, eu fiquei sabendo. O produtor Everaldo é muito amigo meu. Eu sou louco pro Everaldo. O Everaldo eu tenho uma história muito bacana com o Everaldo também. É um coração fora do comum. Ele comentou comigo sobre você. Assim que eu fiz a postagem ele veio comentar comigo. E já marcou, claro, a cantora, esqueci o nome dela. Luisa Catherine. Isso, a Luisa Catherine. E aí já agendamos em outubro a Luisa Catherine vai estar aqui junto com a gente. Muito, muito bom. Muito bom. Aí como eu lhe disse, eu senti pessoas se virando. Sendo que na realidade eram pessoas que estavam comigo pelo que eu aparentava ser. Pelo Leo Vibe, não pelo Leonardo. Porque isso não muda. Isso não muda. Em nada a minha personalidade. Recebi mensagens homofóbicas de pessoas que eram de dentro da minha família. Pessoas que eu convivia. Enfim, só se viu para eu selecionar mais ainda as pessoas que eu ando e meu ciclo de amizade. Mas em termos profissional, não. Pelo contrário. A gente cresceu muito, muito mais. Você perdeu amigos, né? Perdi amigos, é. É. Amigos de fachada, é. É. Eu imagino. E aí você está quanto tempo com o senhor Coalas? A gente está há um ano e seis meses, eu acho. Um ano e seis, e sete meses. E vem casamento? É. Com certeza. A gente namora com casar. Festa e tudo. Festa e tudo. Meu irmão se casou agora em dezembro no ano passado, né? No finalzinho do ano. E foi maravilhoso. Acho que eu chorei mais que ele. Sou muito mole. Mas, e aí vocês pretendem se casar quando? A gente está planejando tudo direitinho porque eu quero fazer alguma coisa profissional, né? Não quero fazer casar por casar. É a cara dela. Eu não quero casar por casar. Eu entendi a coisa. Como assim? eu digo assim, eu acho que casamento é uma coisa muito séria. A gente está há um ano e seis meses e tal. Eu quero amadurecer mais esse relacionamento para poder partir para o casamento. Mas a certeza você tem. Não, com certeza. Senão não está junto. Olha aí, Wallace. Wallace, reaja. Você que está assistindo aí, Wallace. Reaja. Eu vou te ajudar aqui, hein, Wallace. Vou te ajudar. Vamos acelerar essa festa aí. Tá? Arrasou. Você está convidada, viu? Eu quero você na minha festa de casamento. Se eu não dê o pé agora, vai ter que vir. Só vou te ajudar a dama de honra. Quero ser a daminha de honra. Com certeza. Ai, gente. Quem vai vestir o vestido de noiva? A louca. Olha ele. Me ajude. O Wallace. Eu vou te dar o vestido de noiva. A louca. Olha o meu irmão. Está te enrolando. Seu irmão é o Gustavo que está aí. Que ótimo. Todo mundo aí curtindo. Que legal. Parece que você é de muito orgulho da família, né? Ah, eu amo a minha família. Eu acho que se eu tivesse, como eu postei um dia desse, se eu tivesse a oportunidade de nascer de novo, eu escolheria com certeza eles de novo. Que ótimo. Agora, a gente já está quase aqui no final do nosso bate-papo, que está uma delícia. Me conta agora, nessa pandemia, eu sei que parou tudo, não teve mais show. Isso, isso. E aí, você começou a se virar com o quê? Porque vários artistas estão procurando alguns meios. E você? Foi um período bem difícil. É porque, Liza, minhas produções, 90% das minhas produções sou eu mesmo que faço. Eu trabalho com criação, eu trabalho com vídeo, o Alas é fotógrafo, enfim. Trabalho com também, é parte de criação de áudio, de música. E tudo eu fazia para mim. Então, quando começou essa quarentena, eu me vi na necessidade de terceirizar. Então, a gente abriu uma produtora, a gente abriu um estúdio, que é a Dois Entretenimentos, e passou a terceirizar esses serviços. Criação, produção de música, criação de arte, mídias. E a gente não parou na quarentena. Entendi. Inclusive, agora eu estou numa loucura tremenda, que agora misturou o trabalho de estúdio com a volta dos shows, enfim. E a gente vai tentando se adaptar para voltar a esse novo normal. Deu para ganhar dinheiro já? Comprar casa, carro, tudo? Carro tem. A casa está a caminho. O carro, graças a Deus, já consegui, com a ajuda dos meus pais também. Como eu disse, a minha base aí é quem segura meus PRMs. E hoje, graças a Deus, eu vivo de música. Eu consigo viver de música. Que bom. Mas, e estamos voltando aí devagarzinho aos shows, enfim, se readaptando. É uma sequência de normas que a gente tem que seguir. não pode banda completa, não pode muito barulho, ter restrição de horário. Tudo isso prejudica a gente. Mas, pelo menos, está voltando. Pouco a pouco, está voltando. É verdade. Olha aí, o Pica-Pau também entrou, o Pica-Pau. Olha aí, Pica-Pau, vamos embora. Filho do grande Rapadura que deixou aí uma... Um legado, eu era super fã dele também. É, o Pica-Pau, o Pica-Pau vai estar também numa live junto comigo. A gente vai bater um papo também direto do meu canal no YouTube, né? E quem sabe aí também vamos bater esse papo na sua live. Fica-Pau. Mas, olha só, querido Léo, você, eu quero te desejar toda a sorte do mundo. Muito obrigado. Que você tenha muito mais, muito mais espaço em Pernambuco e no mundo. Que você faça aquela música certa e que você estore. Essa é a minha torcida, até porque a sua luta é a minha luta também. É verdade. Então a gente tem que se unir, viu? Obrigado, Liza. Muito obrigado pelo espaço. Tô aqui com o coração cheio de gratidão, como eu lhe disse. Eu lhe acompanho, já sou fã do seu trabalho. Então, hoje é um dia muito, muito especial pra mim, você pode ter certeza. Pra mim também. Pra mim também. Afinal de contas, a gente tem aí um cantor maravilhoso e que arrasa na minha terra, na nossa terra. A gente adora. É verdade. Muito saudável. Agora eu vou mandar um recado para o Alas. Eu mando um recado para o Alas. Vou mandar um recado para o Alas. O Alas, por favor, me mande assim detalhes das makes que você usa, porque você arrasa na make. É verdade. Ah, adoro. Adoro. Mas arrasa. Arrasa. nas makes. Então, por favor, quero dicas. Que o meu maquiador Cacá não escute. E quando você vir a Pernambuco, está super convidada para curtir o show da gente. Enfim, fica aberto pelo convite. Sim, com certeza. Vamos lá. Pra quem está acompanhando a gente no YouTube, deixa aí teu Instagram. Pra todo mundo e tuas redes sociais. Só siga lá, LeoVibeOficial. Tudo meu, tanto no YouTube quanto no Instagram. Todas as redes sociais é LeoVibe, VibeOficial. Está saindo agora, a gente está começando, vai entrar no estúdio para gravar o EP Novo, que é um CD mais reduzido com todas as músicas autorais da gente. E só ficar ligado no Instagram que tem todos os trabalhos. Que ótimo. Arrasou, então. Boa sorte para você, viu, querido? Sucesso. Obrigado pelo espaço. Tchau, tchau. De nada. Tchau, tchau, querido. Nossa, que delícia esse bate-papo com o Leo. Nossa, foi maravilhoso. eu adorei. Super alto astral. E eu queria muito agradecer a todos vocês de verdade. Beijo. Me sigam nas redes sociais para quem está no YouTube e me sigam no Instagram. ArrobaLisaGomesReportor. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, 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 tchau Obrigado.